Oh, 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 oh. Alguém esclarecer pra você nossa situação Vamos fechar a bolinha, tá bom? Vamos fazer uma nova30? Teu ciúmes mudou por então Vem! E nada que eu faço pra você é bom Volta aqui! Sai fora, louca! Me deixa em paz! Tá, tu me conta! Tá fora da casa, louca! Tua falta de confiança que destruiu nossa relação Pra mim acabou Pra mim acabou Será que não tenho nada de importante? Vai, solta! Já era! Acabou! Deixa! Max, eu tiramos! Já era! Na minha acabou Te dei muita chance Pra você mudar E você não mudou Na minha acabou Eu juro que acabou A gente pode fazer esse make-off, né? Acabou Ficou boa essa discussão! Ficou legal! Ficou boa Ficou boa essa coisa! Ficou boa essa coisa! Tá bom! Acabou! O que é isso? O que que tá fazendo, Pia? Putar a boca na cabeça. Putar as pontas de conflito. Que isso? Que isso? Por que que? Meu Deus, Pia, tá falando aqui, Loper? O que que é isso? Acabou, e dei muita chance pra você mudar e você não mudou. A minha acabou, eu juro que acabou. 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 Seu nome aqui dos meus contatos não é mais amor. Seu nome aqui dos meus contatos não é mais amizados e comentários. Seu nome aqui dos meus contatos não é mais amizadeira. Que isso é um delícia de este mar.